Oi, princesas e meninos também! Hoje eu venho com o vídeo de comprinhas! Sei que vocês amam esse tipo de vídeo, então eu não poderia deixar de gravar pra vocês as minhas compras com detalhe, fofas! Então vocês vão amar mais ainda, né? Então já curte o vídeo aí e vamos lá! Primeiramente, quero falar pra vocês que as minhas comprinhas são de lugares diferentes e aleatórias, porque eu vou comprando, deixando guardadinhas e aí quando tem uma quantidade legal eu venho e mostro tudinho pra vocês. Vou começar então por uma coisa que eu estava querendo há muito tempo, que é essa jarra linda! Fazia tempo que eu queria ela, só estava encontrando pela internet, mas aí encontrei aqui no supermercado Chibata, né? Da onde eu moro, de Ferraz. Então, gente, ela é muito linda! A capacidade dela é boa, de 2 litros e a cor dela é bem legal! É um rosinha bem clarinho, amei! Ó, que coisa fofa, gente! Que linda! E paguei R$14,00 nela, tá? No supermercado. E era pra ser minha mesmo, porque assim que eu paguei R$14,00, depois acho que 2 ou foi 3 dias que eu fui, já tinha mais lá, né? De outras cores também, porque quando eu fui só tinha rosa e amarela. Depois tinha um verdinho claro, um azul lá também. E já estava R$18,00, gente! Então, era pra mim ter comprado mesmo! Agora eu vou mostrar pra vocês essa garrafinha aqui de colocar leite. Olha que linda, gente! E a louca das vaquinhas apareceu de novo, né? Porque eu amo vaquinha, então quando eu vi já me apaixonei. Olha que linda! A tampinha é vermelha, porque eu não encontrei rosa. Essa daqui eu comprei na loja Econômica, lá da República. Então, eu paguei R$11,00 nela. Foi um preço legal. É um vidro bem grossinho. Então, achei muito fofa e linda. Não tinha como não deixar de trazer, mesmo sendo vermelha. Porque como vocês sabem, eu também gosto bastante de vermelho. Mas agora eu estou tentando, né, deixar um pouco mais rosa aí a cozinha e menos vermelho. Mas eu amo as duas cores também. E aí, encontrei a rosa, gente! Não na mesma loja e nem do mesmo modelo. Porque, ó, essa, quando abre, ela é assim, ó. Já cai o leite aqui, em uma tampa bem grande, ó. E essa daqui já é diferente. A tampinha parece que são dois olhos e tampando a boca, fazendo assim, ó. Olha que legal! Aí, ó, essa tampinha já é menor. Aí, só se abrir e fica grande, né? Mas se não abrir, aí fica dessa forma. Essa daqui eu já encontrei aonde eu moro, em Ferraz de Vasconcelos, na Minamor. E paguei R$14,00. Paguei mais caro, mas valeu a pena, porque é rosinha. E, de novo, gente, olha essas vaquinhas, que detalhe lindo! Que fofurice! Fala, se não valeu a pena. Pra colocar leite vai ser um arraso. Não sei se eu vou chegar a usar as duas ao mesmo tempo, eu vou ver, né? E, mas se eu não usar as duas ao mesmo tempo, eu vou intercalando. Uma vez eu uso vermelha, enjoou eu uso a rosa, enjoei de novo, uso a vermelha e aí vai. Bem bonitas. Agora, vou mostrar essa tábua aqui. Muito fofa! Gente, eu amei assim que eu vi. Eu paguei apenas R$6,00 nessa tábua linda! Isso mesmo, R$6,00. Até eu fiquei chocada, porque geralmente eu vejo por R$10,00, R$11,00, R$9,00. Agora R$6,00 não. Eu comprei na loja de Poá de R$1,99, então super valeu a pena. É muito boa o material. E esses cupcakes, que lindo, né? Vamos abrir? Gente, eu vou tirar essas garrafinhas daqui, porque do jeito que eu sou desastrada, já pensou quebrar? Ah, eu tenho um treco! Já foi difícil de achar, né? Deixa eu pôr aqui. Olha que linda! Olha que coisa linda! Todos os cupcakes são fofos. Muito linda! Tá parecendo meio lilás, mas é bem rosinha, viu, gente? É bem rosinha. Esse fundo aqui dela, tá? Então, foi essa a comprinha dessa lojinha. E... Esse porta detergente. Olha que coisa linda! Rosa pink. Lindo, lindo, lindo. Quando eu vi já me apaixonei, paguei apenas R$3,00 na loja Bom e Barato de Ferraz de Vasconcelos. Então, gente, olha que coisa fofa! Já estava correndo atrás de um, ó, há muito tempo rosa, mas é difícil encontrar as coisas rosas, viu? É complicado. Não sei vocês aí pra encontrar, mas eu... Olha, tem que dar uns corre bravo pra encontrar. Não é fácil. Nessa mesma loja, eu também encontrei o saleiro com a tampinha rosa. Olha que lindo! Ó! Preço bom! Paguei R$3,00. E já vai combinar aí, né? Rosinha, super lindo! Agora, em outra loja, eu comprei esses potinhos aqui, que eu esqueci o nome agora. Cestinho, né? Sei lá. Olha que lindo! Esse tom de rosa. Muito fofo. Que dá pra fazer várias coisas, né? Aí vai da imaginação que você vai fazer com ele. Comprei dessa cor, rosinha mais claro, e nesse tom rosa pink. Olha que lindo! Os dois tons. Cada um eu paguei R$4,00. Olha que lindo! E comprei também o pequenininho, que paguei R$2,00. Já é de um modelo diferente, com desenhos diferentes. Esse é branco. Eu amo porque você, com a imaginação, dá pra fazer várias coisas. Então, eu gosto muito disso aqui. E eu comprei esses aqui lá na 25, no armarinho Fernando. Gente, espero que vocês estejam gostando das minhas comprinhas. Então, parei o vídeo, gente. Não é porque terminou, não. Tem mais comprinhas pra mostrar pra vocês, tá? É só pra pedir pra vocês curtirem o vídeo, gente. Aproveita que eu estou falando agora e clica aqui embaixo. Clica no curtir, tá? Para o crescimento do canal. E pra mim saber que vocês estão gostando. Então, curte e vou continuar falando das comprinhas. Olha, eu comprei essas três colheres na mesma loja que eu comprei o porta-detergente e o saleiro. Só comprei essas três porque eram as únicas que tinha. Então, eu paguei R$0,80 e elas são de sobremesas. Muito bonitinhas. Eu amei. Só não comprei mais porque realmente não tinha. É, eu comprei esse borrifador na loja do Butantan, lojas Mel. E paguei R$2,99. Achei super lindo esse borrifador com essa cor. E não resisti. Então, foi R$2,99, super baratinho. E olha que lindo. Comprei no armarinho Fernando essas escovinhas de unha. Paguei R$1,85. Super barato, gente. R$1,85 nessas duas. Olha que barato. Rosinha também. Então, muito bonitinho. Vou abrir aqui. Nossa, é boa, hein? E muito bonitinha. Olha. Que lindas. Rosa. Então, mais uma coisinha que eu comprei no armarinho Fernando. Que é assim. Vou mostrando aleatoriamente, gente. E no extra, eu comprei alguns paninhos de prato. Paguei R$1,99, gente. Olha que valor bacana, hein? E aí, como eu sei fazer crochê, eu vou fazer algumas bordinhas aqui pra ficar ainda mais fofo. Num tom rosa, é claro, né? Então, olha que lindo. Que coisa fofa. Aí, eu comprei esse. Comprei esse de cupcake. Olha que lindo, gente. Me apaixonei. E... Esse daqui. E eu não vou usar pra enxugar a louça, nem nada, não. É pra colocar de enfeite no fogão. Então, vai ficar super lindo. Ainda vai ter um charme a mais aqui, né? Do crochê que eu vou fazer. Que vocês vão acompanhando aí no vídeo. Quando eu tiver fazendo, eu dou uma gravada pra mostrar pra vocês. Então, foi R$1,99 cada lá no Extra. Por último, não menos importante, algo que eu estava procurando há meses e não encontrava em loja física. Mas agora, graças a Deus, eu encontrei. É o... Tcharam! Meu escorredor de louças rosas, gente. Olha que lindo. Fofurice pura, gente. Fala se isso não é uma fofurice. Fofurice pura. Paguei R$11,00. Aqui mesmo onde eu moro, em Ferraz. Na loja X-Tudo, gente. Olha que lindo. Estou apaixonada por esse escorredor. Não vejo a hora de já utilizar. Então, vou acabar o vídeo assim, ó. Espero que vocês tenham gostado, então, gente, do vídeo de comprinhas, tá? Não esquece de curtir o vídeo, de comentar aqui embaixo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. E pra você que já é inscrito no canal, deixa o sininho ativado, tá bom? Pra todas as vezes que eu enviar vídeo, você já receber aí logo de primeira, tá bom? Então, foi isso, princesas e meninos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo com essas comprinhas fofas. Um beijo, princesas e meninos. Tchau, tchau!